Aí, 10 horas, 5 minutos, Renato da Rocinha, Castelo de um quarto só, grande lançamento aí. E hoje ele está aqui no estúdio pela primeira vez. Eu queria que vocês compartilhassem essa entrevista para ela atingir o Brasil inteiro. Aliás, quero agradecer a página Pagodeando, que já compartilhou, resenha do samba e RRD, além da Rádio Nova Metrô. Paulo César compartilhado, Matheus Alegrave, vamos Júnior, bom dia, bom dia. A minha mãe também está curtindo a gente, bom dia. E deixa eu abrir o microfone dele aqui, Renato, seja bem-vindo. Opa, Júnior Belo, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Metrô. A gente ensaiou tanto essa entrevista, né, irmão? Verdade. Toda vez que eu chegava aqui em Porto Alegre, o Júnior ia e ia, Renato, vamos bater aquele papo. Nunca dava tempo. Nunca dava. Por conta da correria mesmo, né, meu irmão? O voo, às vezes de manhã, enfim. Mas chegou a hora e eu estou muito feliz de poder bater esse papo com você. Eu sou fã do trabalho que você desenvolve. E, irmão, muito obrigado pelo convite. E obrigado também a todo o povo de Porto Alegre que sempre me recebe com muito carinho aqui. Tá aí. Renato da Rocinha esteve aí esse final de semana se apresentando aqui em Porto Alegre. Volta hoje para o Rio. E fez um grande show aqui. Não é a primeira vez. A primeira vez, aliás, que eu vi o Renato foi através de um show. O Natal do Lu, pré-Natal do Lu, né? Sim, sim, sim. Tu e o Fogaça. Foi lá que eu te conheci. Sim, pode crer. Tirei a foto contigo e falei, caraca, o cara existe mesmo. Júnior Belo não é uma lenda. Tá aí, que legal. Vamos fazer uma grande entrevista. O pessoal que está com a gente aí, então, compartilhem. Compartilhem. O pessoal que está no aplicativo aí está olhando aqui também. Estamos agora em vídeo no aplicativo. Mande sua pergunta e ajude a gente a fazer essa grande entrevista. Marcia Ceoli compartilhado. Hashtag compartilhado. Kleber pra dela curtindo a gente também. Daqui a pouco o Renato vai me ajudar a fazer um sorteio aqui pro pessoal ganhar o ingresso do Vô Pro Sereno, que acontece dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, um grande evento do Vô Pro Sereno. Vou pedir tua ajuda aqui depois. Vambora. Renato, primeiramente um prazer, viu, te receber aqui. A gente conversa muito sobre samba, sobre essa nova geração. Converso muito com o Ricardinho, da página Resenha do Samba. A gente tem uma admiração muito grande por ti. Muito grande. Uns 3, 4 anos atrás eu postei o teu CD completo. Aliás, postei junto com o Ricardinho. E eu queria que tu contasse pra gente. Vai ser tudo surpresa pra mim. Acredito que pra muita gente. Como é que começou a tua carreira? Onde foi o início? Da onde saiu o nome? Eu queria que tu contasse o início da tua carreira pra gente. Beleza. Então, em 2008, eu gravei meu primeiro disco, né? Mas eu, como eu te disse aqui, antes da gente começar a bater esse papo pra galera em casa e também galera, enfim, que tá ligada aí na internet, acompanhando a gente. Tudo pra mim aconteceu muito... É até complicado de explicar, porque eu trabalhava em rádio. O meu sonho era ser locutor de rádio. Caraca. E cheguei a trabalhar com rádio. Trabalhei com diversas outras coisas. Mas nunca tive pretensão profissional na música. Eu sempre gostei muito de samba. O meu pai é um sambista de alma, um cara que ama samba. E eu fui criado ouvindo samba junto com o meu irmão, que você conhece, que é o Branco, do ex-grupo FriSom. Mandaram, inclusive, um abraço pro Branco. O meu irmão, sim. Ele é profissional já praticamente desde os 13 anos. Então, ele tem uma carreira musical já bem longa. Eu comecei em 2007, 2008, que foi quando eu gravei meu primeiro disco, incentivado pelo Lula Matos, do Grupo Galo Cantor. Porque eu chegava no samba pra curtir. Simplesmente pra curtir. E, de vez em quando, já tinha bebido umas, né, meu irmão? E gostava de dar uma canja. E a galera gostava. Pô, Renatinho, você canta bem, você tem uma voz legal, não sei o quê. Pô, você podia cantar aí, mano, tal, não sei o quê. Eu, não, não, minha ideia não é essa, não. Eu quero mais é curtir o samba. E o Lula me convenceu de gravar um disco pra ver no que ia dar. Ele falou, irmão, você representa uma comunidade imensa. A Rocinha é conhecida no mundo inteiro. E não tem um representante do samba lá. Pô, você poderia ser esse cara. Vamos gravar um disco. Eu falei, pô, cara, não faz isso não, bicho. Eu nunca nem pensei nisso. Não sou cantor, meu negócio é microfone, mas pra falar e não pra cantar. Ele, pô, mas tu canta bem, cara, tu é, tu saca do samba legal e tal. Porque eu sempre gostei muito, então eu tinha um repertório bem legal. E aí o Lula falou, não, vamos gravar um disco, meu irmão. Se der em alguma coisa, deu. Se não der em nada, também não deu. E aí, irmão, só sei que quando eu dei por mim, eu já tinha gravado um disco. E aí a gente lançou esse disco em 2009. Gravamos em 2008, lançamos em 2009 na Lapa. E comecei a vender o disco de mão em mão. A princípio era Renato Santos. A gente não usava Rocinha ainda, porque com preocupação de chegar numa outra comunidade. E ter problema, pô, o cara da Rocinha, meu irmão. Sabe aquela coisa, guerra de facção lá no Rio de Janeiro. Aí a gente preferiu não colocar Rocinha e colocar Renato Santos pra ter uma neutralidade. E aí a gente fez mil cópias desse disco. E eu vendi de mão em mão o Renato Santos. Até que depois não teve jeito, cara. Um amigo nosso chamado Gustavo Delorme. Quero mandar um abraço pra ele também. Ele falou, irmão, você tem que ser o Renato da Rocinha, bicho. Pô, Renato Santos é o lateral do Botafogo de 1960 e pouco, meu irmão. Tá maluco? Tu tem que ser o Renato da Rocinha. Pô, você representa uma favela maravilhosa e tu tem que carregar esse nome aí. Eu falei, pô, cara, pode crer. E aí a gente foi e colocou o Renato da Rocinha a partir, quando acabou esses mil discos, os outros mil que a gente mandou fazer já foi o Renato da Rocinha. E é essa capa aqui que eu tenho aqui. Eu vou botar pro pessoal do YouTube aí ver, porque tá no YouTube aí também esse CD. Deixa eu botar aqui, Renato da Rocinha. Esse aqui já é o segundo. O primeiro CD, aqui ó, Renato. Aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. É, é o primeiro CD. Esse é o primeiro CD. Esse é o primeiro CD. Que quando você colocou no teu canal, cara, não acreditei nisso, bicho. Eu falei, meu irmão, esse cara não tem noção do que ele fez por mim, cara. Porque nessa época aí que você colocou esse disco, essa coisa do YouTube não era como é hoje, né, cara? Então, tipo assim, você era uma cara... Pô, olha lá, porque é Júnior Belo, que é esse malandro? Tudo que você queria ouvir de samba, você encontrava no canal do cara. As coisas assim que eu falei, como é que esse cara conseguiu esse disco? Como é que esse cara conseguiu ter acesso a isso? E eu fiquei muito feliz, irmão. Quero te agradecer aqui agora pessoalmente, não só por ter feito isso por mim, mas por todos os sambistas que precisavam, né, de uma divulgação, de uma visibilidade. Você ajudou muita gente, cara, nessa época, principalmente. Continuo ajudando, mas nessa época em que as pessoas não sabiam nem mexer, YouTube era uma ferramenta muito nova pra nós e tal. E você quando postou meu disco, eu não acreditei. Aquilo foi uma realização de um sonho pra mim, cara. Obrigado. E aí, como eu te disse, a gente fez... Aí mudamos pra Renato da Rocinha e a coisa, de fato, começou a andar. Porque quando você digitava Rocinha na internet, aparecia meu nome, aparecia minha foto e tal. E aí a coisa começou a andar e, bicho, não parei mais. Deixa eu botar aqui. Renato da Rocinha, tu é compositor? Também. Nesse CD tem música tua? Nesse primeiro disco, não. Esse primeiro disco é um disco mais como intérprete. Foi o que eu te disse. O Lula, ele acreditou em mim como cantor e falou, irmão, vamos juntar aí os compositores que eu conheço. A gente vai escolher um repertório legal, você vai cantar. Aí eu falei, pô, beleza. Aí fui, embarquei nessa aventura com o Lula Matos, com o pessoal do Galo Cantor, João Martins, enfim. Essa galera toda, os caras me deram o maior apoio. Gravamos esse disco. Mas a partir do segundo disco que eu começo a mostrar meu trabalho como compositor. Deixa eu só mostrar pro pessoal que tá curtindo a gente aí a música. O nome da música é que deu o nome ao título. Deu o título ao disco. É Qualquer Lugar. Qualquer Lugar. Um brinde levei de saudades da rapaziada. Dos velhos amigos, fui me despedindo. Tá aí, Qualquer Lugar, tá tocando aí o pessoal que tá curtindo a gente. Tocou bastante no Rio, tu falou? Muito, muito. Essa música foi a música que me mostrou pra galera nas rodas de samba. Ela, quando a gente lançou esse disco, no primeiro show que eu fiz, que foi na Gomes Freire na Lapa, eu lembro. A gente colocou lá, sei lá, umas 300 pessoas nesse show. Família, amigos e tal. E essa música, nesse show eu já senti que essa música ia fazer um sucesso muito grande. Porque foi a primeira vez que eu cantei a música ao vivo num show e a resposta foi incrível do público cantando, batendo na palma da mão. Falei, cara, essa música vai virar. E não deu outra. Nas rodas de samba, essa música lá no Rio e até fora do Rio hoje, essa música é... não posso deixar de cantar de jeito nenhum. Caramba. Então, só pra entender um pouco da história até aqui. Quando tu já conheceu o João Martins, essa rapaziada, tu já era amigo deles. Na verdade... Já conhecia porque tu frequentava. Exatamente. Na época de Orkut, né, cara? Sim. Então, eu pude gostar muito de samba e na Rocinha, nessa época, não tinha samba como eu gosto de curtir. Nessa época, não tinha tanto. Até tinha, mas era muito pouco. Eu trabalhava em shopping na época e o meu lazer era ir pras rodas de samba. Então, através do Orkut, eu ficava ali pesquisando onde tinha um samba legal e tal. E foi quando eu comecei a encontrar o perfil desses caras. Isso aqui. Maurício Araújo, Lula Matos, o pessoal do Galo Cantor, João Martins e tal. E aí, eu uma vez perguntei pro Maurício Araújo no Orkut. Falei, pô, irmão, você me indica um samba legal aí pra eu curtir? Ele falou, cara, a gente tem uma reunião nossa toda terça-feira no Beco do Rato. Caraca. Chega lá pra tu curtir, pra tu conhecer e tal. Eu falei, beleza. Irmão, eu fui uma vez, nunca mais eu parei de ir. Toda terça-feira eu batia cartão no Beco do Rato. E no Beco do Rato, nessa época, era reunião dos caras. Então, era João Martins, Luciano Boncabelo, Pipa Vieira, Mingo Silva, a galera do Galo Cantor. Toda essa galera que hoje tá com o disco gravado, tá despontando aí, se reunindo no Beco do Rato pra fazer samba. Cara, era um encontro mágico. E ali eu conheci esses caras. E isso eu tô falando de 2006, 2005, tá? Eu só fui gravar um disco em 2008. Mas desde 2005, 2006, que eu ia toda terça-feira pro Beco do Rato ver os caras tocando. A gente foi lá agora, uns quatro meses, foi setembro. A gente foi lá e a gente, meu, onde é que é? Aí alguém falou que era ali perto, a gente caminhou a três quadras ali, fomos lá conhecer. Não tinha nada acontecendo no dia. Beco do Rato, lembra, Maurício? Fomos lá conhecer, porque é muito bem falado aqui, através de quem pesquisa samba. Deixa eu ler as mensagens aqui, Renato, senão eu vou me perder. Amor da minha vida, arraso, te amo, Gabriela Moura. Conhece? Gabi Moura. Gabi Moura, uma das maiores cantores do Brasil e do mundo, que eu amo muito, minha amiga. Ela tava aqui com a gente sexta-feira. Sim, participou do meu DVD, cantando uma canção linda do Paquera, falecido Paquera, do Mário Sérgio e do Luizinho SP. Quero mandar um abraço pra esses compositores, pro Luizinho SP e também um abraço pra família do Paquera, pra família do Mário Sérgio, que eu conheço, inclusive, uma boa parte da família do Mário Sérgio, principalmente. Fernando, meu amigo Fernando Ébano, um abraço. Então, a Gabi Moura, eu sou muito fã, cara. Canta demais. Já já a gente vai falar mais desse DVD aí também, tô curioso. Aliás, todo mundo tá curioso pra esse DVD aí. Fefé da Viola, curtindo a gente diretamente do Ceará. O Maurício Vibra tá aqui com a gente no estúdio, botou aqui compartilhado, já compartilhou também. Priscila Simão Alvarez, mandando bom dia. Tem mensagem aqui do Zé, que eu te falei, que é a música dele preferida na programação. Alô, Renato da Rocinha, bom dia, Júnior. Fã desse cara, Castelo de um Quarto Sol, uma das melhores músicas de 2019. Esse cara é puro talento. Me representa, José Carlos Teixeira. Obrigado, irmãozão. Valeu, cara. Um abraço grande aí, Deus te abençoe. Tá aí. O Zé amanhã tá aqui ao vivo a partir das 15h, das 14h. O Pradela curtindo a gente diretamente de Marília, São Paulo. Sempre grandes entrevistas, tá curtindo a gente também diretamente de São Paulo. Bom dia, Júnior. Um forte abraço para todos da rádio. Leandro Cardoso, a Eloá Cristina curtindo a gente também. Marcia Scioli, o meu castelo. Meu castelo de um quarto só, pra cobrir minha cabeça. A minha, pra cobrir minha cabeça. Marcia Scioli compartilhou também aí. Vera Vargas, muita mensagem. Renato, te amo. Pabllo Santana, tá mandando um abraço aqui também. Valeu, Pabllo. Muita gente, parabéns, garoto. Diogo Marcelo. Vamos continuando ali a linha do tempo. Vamos continuando a linha do tempo. Que chegou o segundo CD. Eu já tô com ele aqui na minha tela. O segundo CD. Deixa eu botar pro pessoal que tá no YouTube aí ver qual foi o segundo CD. Que é aonde o Renato falou que já chegou diferente. É. Deu um barulho aí. Então eu queria que tu falasse desse segundo trabalho. Então, esse segundo trabalho, ele só foi realizado exatamente porque o primeiro trabalho foi um sucesso, como eu te disse, né? A gente gravou o disco sem saber no que ia dar. E, incrivelmente, cara, incrivelmente a gente conseguiu vender mais de 30 mil discos de mão em mão do primeiro CD. Caraca. Foi um sucesso, lógico. A gente trabalhou muito. Era muita roda de samba que eu tinha aqui com caixa de CD embaixo do braço, vendendo. A galera sempre foi muito receptiva com o nosso trabalho na rua. Então, foi um sucesso esse primeiro disco. A gente vendeu muito e isso me deu um gás e me fez acreditar que eu deveria continuar a cantar samba e tocar a carreira pra frente. Que ano foi esse? Esse ano... Aí, começamos a gravar esse disco em 2013. Eu fiquei trabalhando o disco, o primeiro disco, de 2008 até 2013. Quando eu comecei a gravar esse disco aí que eu lancei em 2014, né? Então, em 2013, eu comecei a gravar esse disco. Foi produzido pelo Inácio Rios, que é um grande cantor, um grande compositor e produtor musical. Inácio, um beijo, irmão. Obrigado por acreditar. O Inácio produziu esse segundo disco aí. E a gente lançou ele em 2014, dezembro de 2014. Música de trabalho, moleque bom. Nesse disco aí, na verdade, a música que aconteceu nesse disco foi Moro Lá. Moro Lá. Moro Lá. Que, incrivelmente... A última faixa. Coisas que só o trabalho independente permite. Esse disco foi produzido pelo Inácio Rios, só que tem três faixas nesse disco, que são Moço da Balinha, Ex Um Verso, que tá aqui, ó, faixa bônus, e Moro Lá, também como faixa bônus, porque essas duas faixas aqui foram produzidas pelo Lula Matos. Eu tinha essas duas faixas já gravadas, só que elas estavam, assim, guardadas. Aí eu fui e acrescentei dentro desse trabalho, entendeu? E Moro Lá, foi uma canção que eu descobri na rua, com um disco já pronto pra ser lançado. Caramba. Então o Inácio já tinha feito o trabalho dele, já tinha produzido o disco, aí eu conheci essa música do Elias José e do Ney J. Carlos, e aí convidei, aí chamei o Daniel de Oliveira, que é um músico que me acompanha, um cavacinista, falei, pô, cara, eu queria inserir uma música no meu disco. Ele, pô, o disco já tá pronto, isso é maluco. Falei, cara, mas pelo amor de Deus, essa música é muito boa, eu tenho que lançá-la nesse CD. Você produz pra mim, e eu desafiei ele, porque acho que até então ele nunca tinha produzido nenhuma música. Ele foi, fez o arranjo, produziu, dirigiu, e foi um sucesso. E é a música que virou nesse CD. Top. Nesse segundo trabalho, tu disse que entrou algumas composições tuas. Quais são as tuas aí? É Moleque Bom, que é uma parceria junto com o Branco. Boa, Branco. Junto com o Branco, Fim da Nossa Aliança, que é uma música minha, do Lula Matos, do Galo Cantor e do Felipe Bragança, do Grupo Nossa Raiz, Meandros da Ladeira e Existe um Lugar, parceria minha com Ocimar Santos, Reencontro, Renato da Roncinha, Daniel de Oliveira, que é esse que eu te falei que produziu o Moro Lá, cavacinista. Alô, Daniel, um abraço, irmão. E Ocimar Santos, com a participação da cantora Marcele Mota. Eu acho que é só isso, né, produção? São essas, são essas canções que eu fiz. Renato, aqui pra gente, em Porto Alegre, o que chegou, pelo menos pra mim, assim, que não sou muito frequentador de samba, 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 mas Pretas, Brancas e Morenas foi o grande sucesso, Renato da Rocinha? Te pergunto. Olha, não sei se foi... Pode esse CD? Ah, sim, pode esse CD, sim, com certeza. Porque depois desse disco aí, nós gravamos um EP. Gravamos um EP que a gente não chegou nem a lançar em plataforma digital nada, a gente só colocou no YouTube, inclusive, não colocamos todas as músicas, né? Ficaram faltando duas músicas ainda e a gente pretende em breve lançar nas plataformas digitais, porque a gente, o que a gente fez? A gente gravou um EP, não gravamos de uma vez, a gente gravou Pretas, Brancas e Morenas, pra gente ficar numa legal... Conheço também. Pra gente ficar numa legal... Não, mas na primeira vez a gente só gravou duas. Porque a gente ficou indo no estúdio e gravando o EP aos poucos. Coisa de quem não tem dinheiro, né, meu irmão? Sabe como é que é. Então a gente gravou Pretas, Brancas e Morenas e pra gente ficar numa legal, e colocamos no YouTube. Aí depois voltamos pro estúdio, fizemos uma com participação do Arlindo Cruz, que virou um clipe, que é Elo da Esperança, e eu quero agradecer aqui a família do Arlindo, ao Arlindo, obrigado aí, o Arlindo foi extremamente generoso, cara, ele amou a música, foi bem legal. Aí subimos essa música pro YouTube, Elo da Esperança, que faz parte do EP, depois gravamos, aí paramos, voltamos pro estúdio depois de novo, fizemos uma com o Xande de Pilares. Sim, muito também. Quero ouvir um bom samba, que é um samba dele e do André Renato. Alô André Renato, fera demais. Obrigado André Renato, obrigado Xande. E tem agora, tem a KD, que é do Fernando Procópio e do Il Freitas, que a gente não mostrou pra ninguém ainda, tá guardadinha lá, sete chaves. E tem a Fúria dos Temporais, que é uma canção minha, do Flavinho Bento e do Kiki, que eu não lancei, porque eu gravei essa canção no meu DVD, com a participação do Endel Pinheiro de Manaus. Sei quem é. Então deixa eu entender aqui, deixa eu botar aqui. Eu tô falando muito rápido, o pessoal tá entendendo aí. Olha aqui. Vem da Rocinha, que beleza, mano. Vamos que vamos. Ó, tô chegando no céu quintal, porque não vai chover o samba bom também. Fica à vontade, meu pai. Alô galera, aqui quem fala é Renato da Rocinha, e eu tô super ligado na Rádio Nova Metrô. Renato da Rocinha e Xande Pilares, quero ouvir o Bom Samba, 10 horas, 24 minutos. Estamos aqui conhecendo mais uma grande história. Uma história que até hoje eu desconhecia, por isso que eu queria fazer essa entrevista. Porque eu sei que é muita coisa acontecendo o tempo todo e pouco... E quem não vai atrás acaba não conhecendo as histórias, né? É verdade. Por ter pouca mídia e tal, a gente tem que ir atrás. E eu faço isso com muitos artistas, eu vou atrás, eu procuro saber, eu procuro sempre entender. Porque quando a gente toca a música aqui, a gente tenta falar e passar o que aconteceu. Renato, é muito bom ouvir a tua história, cara. É um dos novos, uma das novas vozes da nova geração. E eu queria te fazer essa pergunta aqui. Como é que o Lu do Natal, o que chegou de Renato da Rocinha para o Lu do Natal? O Lu, eu tô falando isso porque eu nem te perguntei se foi ele o primeiro a te trazer aqui. Foi ele? Não foi. Então eu queria que tu falasse a primeira vez que tu veio pra Porto Alegre. Tá, beleza. Então, complementando aquela outra pergunta. De fato, desse EP, dessas seis músicas que nós fizemos, Pretas, Brancas e Morenas foi o grande sucesso. Com certeza. E agora a gente tá com a castidade de um quarto só também fazendo um sucesso danado. Mas eu quero agradecer aqui aos compositores de Pretas, Brancas e Morenas. Porque essa música eu conheci numa roda de samba, na rua, e resolvi gravar. E eles falaram, Renatinha, é contigo mesmo. E aí a gente gravou e foi um sucesso, graças a Deus. Então, primeira vez que eu estive em Porto Alegre, eu vim com um músico daqui chamado Marcelo Amaro. Caraca! O Marcelo Amaro, isso em 2009. Eu tinha acabado de fazer um show de lançamento nessa casa na Gomes Freire, que eu te falei. Eu tinha acabado de fazer um show. Na semana seguinte, o Marcelo Amaro falou, Renato, vai ter um aniversário de um amigo chamado Alexandre. E ele faz um samba no aniversário dele. E eu vou falar pra ele te levar lá, cara, pra você cantar lá. Eu falei, beleza. Então eu vim cantar em Porto Alegre a primeira vez, numa festa particular. Num aniversário, em 2009. E aí conheci o Bar do Ricardo. Caraca! Bar do Ricardo. Sim. Né, cara? Aí, mano, o Bar do Ricardo tinha foto do Zé Capagodinho, que já tinha ido lá. Luiz Carlos da Vila, eu não acreditei naquilo. Foi uma experiência incrível. Passei um frio danado. Foi em um mês de junho. E um frio danado aqui em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida. Caramba, cara, que história. Primeira vez que eu viajei de avião na vida. E a minha primeira viagem, interessante isso, né, cara? Minha primeira viagem... A primeira vez que eu cantei fora do Rio foi em Porto Alegre. Olha que loucura, cara. Hoje eu viajo o Brasil inteiro, mas a primeira vez que eu saí do Rio pra cantar fora... Foi em Porto Alegre. Foi aqui em Porto Alegre, em 2009. Mandar um abraço pro Marcelo aí, pô. Sim, alô, Marcelo Amaro. Falei até com ele ontem, inclusive. Tá morando lá ainda? Tá morando lá. Tá morando lá. Um dos grandes músicos de samba desse Brasil, cara. Marcelo Amaro. Fez parte do underground samba lá, pra quem não lembra. Sim. Vai gravar um trabalho agora dele, um trabalho também, vai gravar um EP, se eu não me engano. E eu sou muito fã do Marcelo. E foi o Marcelo que fez essa ponte pra eu cantar aqui em 2009. Tá. Deixa eu te fazer essa pergunta agora. Qual sucesso... Porque eu desconheço. Qual sucesso do Renato da Rocinha fez o Renato vir como atração para Porto Alegre? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Apaguei a primeira rodada e já fui saindo. E essa música foi o que eu te falei. Essa música foi a música que abriu as portas pro Renato da Rocinha. Que fez a galera conhecer o Renato da Rocinha. Sem dúvida foi essa música aí. Top. Tá aí. Deixa eu ler as mensagens aqui. 10 horas e 27 minutos. Estamos resumindo, mas estamos contando, fazendo uma linha do tempo na carreira do Renato da Rocinha. Júnior Belo, Renato da Rocinha é feijão da massa da mesma concha. Sou muito fã e torço muito por esse irmão. Flávio Luiz, curtindo a gente aí. Opa, alô Flavião. Abraço, irmão. Ricardo Soares, fala aí meu irmão. Você é o cara e merece todo o sucesso do mundo. Um forte abraço. Ricardo Barão, curtindo a gente. Ih, Barão. Alô Barão, isso aí é fera. Gente, boa demais. Beijo na Carol também aí, esposa dele. Tá aqui, ó. O Calango. Conhece o Calango? Pô, o Calango é a cara do país. O Calango é autor da música Humildemente que o Ederson te mostrou. Junto com o Ederson. Junto com o Ederson. Calango é fera também. Alô Calango. Tamo junto, irmão. Abraço pro Calango aí também. Sempre ligado na gente. O Calango foi um dos caras que me incentivou a cantar, cara. Como eu te falei. O Calango é do Rio ou é do São Paulo? O Calango, na verdade, eu acho que o Calango é de Curitiba. Só que ele morou em Santos muitos anos. E agora hoje mora no Rio. Mas o Calango foi um dos caras que na época já era compositor, músico. E o Calango me conheceu e não cantava ainda, cara. Tu acredita nisso? E o Calango, pô, cara, você tem que gravar um disco, você tem que cantar. Foi um desses caras que me incentivou a cantar, acreditar no talento de, enfim, do samba e tal. Um dos grupos da Rocinha, hein, Maurício? Um dos grupos da Rocinha era o Nascente. Não era o Nascente que tem um DVD lá dentro? É, o Nascente tem um DVD. O Nascente não é de lá. Não é de lá. Mas gravou um DVD lá. Ah, sim, eu lembro, fez muito sucesso aquele DVD aqui. Sim. Nascente fez muito sucesso aqui. Pô, que legal, cara. Muito, 2000, 2001, 2002, só dava eles. Que legal. E é SOS Paixão, né? É SOS Paixão, é, entre outras. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem. Vanessa Cruz, minha amiga, manda um abraço para o Renato, é muito fã. Vanessa Cruz, minha amiga, manda um abraço para o Renato, que é muito fã dele e curte o trabalho dele direto. Pabllo Santana. Alô, Pabllo. Manda um abraço para a Vanessa Cruz aí. Vanessa Cruz, um beijão. Tá aí, muita gente chegando. Tô adorando essa entrevista, tá muito legal mesmo. Legal, cara. Deixa eu pegar agora aqui. Samba Social Club foi que ano, Nova Geração? Foi gravado em 2015. Gravado em 2015 e lançado em 2016. Como é que chegou esse convite para ti? Esse projeto é de quem, aliás? Esse projeto, o Samba Social, porque saíram quatro CDs, né? E depois veio Nova Geração. É, na verdade, já tinha uma série de Samba Social Clube grande. Não sei se eram quatro antes ou mais. Mas esse... Nova Geração foi o primeiro. É, esse Nova Geração foi o primeiro porque a ideia do projeto é do Eduardo, filho do Zeca Pagodinho. Ah, imaginei. A ideia é dele, ele queria criar, gravar um DVD, pau de sebo, né? Como a gente costuma dizer, juntando a galera dessa geração para, enfim, fazer um registro audiovisual. E aí ele pegou essa ideia e resolveu se juntar ao Samba Social Clube, colocar a bandeira Samba Social Clube no projeto. Na ideia dele, o Samba Social Clube abraçou a ideia e fechou uma parceria com ele. Porque a princípio não seria Samba Social Clube, até onde eu sei. Seria um DVD, independente e tal. E ele foi muito feliz em convidar o Samba Social Clube para se aliar no projeto. O Samba Social Clube abraçou e foi um sucesso. Mas a ideia do Eduardo, o Eduardo é um amigo nosso, né? E sempre acreditou muito na gente, na nossa geração. E nessa época, a gente estava com o nosso trabalho... Estava não, né? A gente ainda está, graças a Deus. Mas nessa época, o Eduardo, como frequentava muito ali o Beco do Rato, os nossos sambas... É aí que eu queria chegar. Como é que funcionou essa seleção de artistas? Sim, porque a ideia do Eduardo era colocar até mais. É porque realmente não dava. Tanto que acabaram de gravar agora o segundo. Sim. Que vai ser lançado dia 15 agora, em todas as plataformas digitais, o Nova Geração 2. Dois? Tu vê, não sabia. Porque não tinha como ele colocar todo mundo. Então ele fez... Foram seis artistas. Nesse primeiro, eu, João Martins, Juninho Tibau, Gabrielzinho de Irajá, Grupo Arruda e Grupo Galo Cantor. E... Foi difícil para ele fazer essa seleção, porque tinha mais gente que ele queria colocar. Mas a minha felicidade é que ele está dando continuidade no projeto. Ou seja, tem aí o volume 2, provavelmente vai ter o volume 3, volume 4. Porque tem muita gente talentosa, muita gente boa. E eu tenho certeza que todo mundo vai ter a oportunidade de participar do projeto. E tu entrou lá no CD com Pretas, Brancas e Morenas. Não entendi. Tu entrou no CD, Samba Social, com qual música? Ah, entrei com três. Eu cantei três músicas. Cada artista cantou três músicas. Eu cantei Nossa Escola, que foi um presente para mim, porque era para ser outra música. Era para ser Roçado, que é um samba no meu primeiro disco. Mas o Alceu Maia preferiu não colocar essa música. Ele disse, não, essa música não, vamos colocar uma outra música e tal. Mas foi até uma coisa maravilhosa para mim. Porque acabou... Porque eu gravei Nossa Escola. Como toda bola é de pele, é... Que é um sucesso. Sucesso no Brasil. Ou seja, talvez não. Eu tenho certeza que o maior sucesso da nossa geração é essa canção. Sem dúvida. E caiu para quem cantar, Renato da Rocinha. Então eu fiquei numa felicidade tremenda. E cantei essa música. Cantei Seguindo a História, que eu gravei no meu segundo disco. É um samba do João Martins e do Inácio Rios, que fala sobre essa nova geração. E cantei Qualquer Lugar. Qualquer Lugar. Que é o sucesso do Renato da Rocinha. Então foi muito legal, cara. Mas o Samba Social Clube, Nova Geração é isso. É uma ideia do Eduardo. Ele se juntou com o Bruno de Paula, do Samba Social Clube. E foi um sucesso. Tá aí. 10 horas e 33 minutos. Renato da Rocinha aqui no Estúdio da Nova Metrô. Uma grande entrevista. Aí, fala aí, meu... O RSP Silva. Fala aí, meu amigo. Um abraço meu e do Pantera para todos aí. Abraço, Pantera. Abraço para todo mundo que está curtindo aí. Alô, Renato. Estou assistindo aqui em Dinilópolis. Jorge Della Marque. Um abraço para todos que estão curtindo aí, cara. Tamo junto. Muita gente. Muita gente. Tem mais mensagem aqui. Euridice Oliveira. Euridice, conhece? Euridice. Ah, deve ser. Euridice. A Euridice é presidenta. A gente chama ela de presidenta do fã clube. É uma amiga querida que a gente ama muito. E uma super parceira da gente, da Mulher Que Bom Produções, do Renato da Rocinha. No sentido de divulgar, divulgar o meu trabalho, divulgar o meu nome. Então, ela é a presidente do fã clube, as Renatetes. Quero agradecer a Euridice pelo carinho. Euridice. Desculpa, viu, Euridice. E pela força que ela dá para a gente aí. Muito obrigado. Onde encontra esse boné do Renato da Rocinha? O Júnior Xingo, curtindo a gente aí. Então, irmão. Esse boné, você consegue no... Entra no Instagram aí. CelocoUrbanStyle. Falei certo? Minha professora de inglês está aqui. Então, é só você entrar no Instagram aí da Celoco. Eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Está aí, ó. Manda um para... Manda um alô para Pernambuco. Canta muito vocês. Luiz Alberto Beto, curtindo a gente. Obrigado, Luiz Alberto. Obrigado, Pernambuco. Um beijão para todo o pessoal aí. Aqui, ó. O Wallace Olímpio. O meu sonho é tirar um som com esse cara. Ô, meu irmão. Vamos realizar esse sonho aí, hein. Está aí. Renato, tem ido para São Paulo? Como é que está o samba lá? Muito. Eu acho que é o... Eu acho não, né? É o eixo forte. Sempre foi. Do samba, né? Rio e São Paulo. Eu vou muito para São Paulo. São Paulo virou minha segunda casa, cara. É o lugar que eu mais canto depois do Rio. E o samba em São Paulo está muito forte. É assim, cara. É impressionante como em São Paulo você encontra gente talentosa. Tanto cantando, tocando, como... Com qualquer parte, né? Bicho, São Paulo... Olha, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal de São Paulo. Todos os músicos, compositores, todos os parceiros, os amigos que eu fiz em São Paulo. Eu amo esse lugar. Segunda Sem Lei deu samba na cabeça. Segunda Sem Lei deu samba na cabeça. Eu sou fã desses caras demais. Na palma da mão. Na palma da mão. Isso. São Paulo está... O couro está com medo, irmão. É muito. É loucura. É loucura. Assim como o Rio de Janeiro também. Cada canto, tu vai... Numa rua tem um roda de samba desse lado, tem do outro. É muita loucura. E a coisa que mais me deixa feliz hoje é essa conexão do Rio e de São Paulo, né? Vou mandar um abraço para o meu amigo Douglas Sampa também. O pessoal do Rio está sempre em São Paulo cantando, o pessoal de São Paulo indo para o Rio trabalhar. Então, a gente conseguiu, dessa vez, realmente juntar forças e estreitar, né, cara? O laço, realmente. Uma conexão. Porque antigamente existia uma rincha. A samba de São Paulo, o samba do Rio, graças a Deus, isso acabou, irmão. Isso acabou. A gente está mais unido do que nunca. A galera recebe a gente com o maior carinho lá. E a gente recebe o pessoal também lá no Rio. E a gente está junto. E melhor do que isso, o pessoal vê o novo clipe aí do Ederson Santos, que é um cantor de Santos. A gente já entrevistou ele aqui. Sim. Eu vi a entrevista em você. Viu a entrevista, ele falando, a primeira composição dele gravada pelo Mário, pelo Fundo de Quintal. E o Renato da Rocinha gravou um clipe com ele, um projeto do Ederson dos Santos, dentro da Rocinha. Dentro da Rocinha. Top. Demais, cara. Uma canção chamada Humildemente, que ele fez junto com o Calango, para me homenagear, segundo eles, porque eu uso muito esse jargão, humildemente. Aí eles falaram, vamos fazer a música para o da Rocinha. Aí fizeram a música e o Ederson falou, irmão, vou te chamar para cantar comigo, eu estou querendo gravar um clipe aí na tua favela. Eu falei, vamos embora. Tá aí, o pessoal que está na live aí, está vendo o clipe, na Rocinha, é gigante aquilo lá, hein? É o maior mundo. É uma cidade, é uma cidade dentro do Rio de Janeiro. A Rocinha é maior do que em alguns países, inclusive. É. Tá aí, ó. Pessoal que não assistiu, humildemente, bota o Renato da Rocinha humildemente, Ederson Santos aí, vocês vão estar curtindo esse grande clipe. Foi lançado terça-feira passada, quarta-feira passada, no dia, não foi, terça-feira, no dia do aniversário do Ederson. Isso. Um abraço para o Ederson aí, está o Ederson aí. Ederson Santos, sou fã desse cara. E é o Calango, a composição do Calango, que o Calango está na live aí com a gente também. Sim. Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui. Ai, que lindo, falando da nossa presidenta, a Cá Silva. Ah, sim. Deve ser a Carla, né? Cacá Silva aí. Cacá Silva, é a Carlinha. Carlinha que também é da Genatete. Carlinha, uma grande incentivadora também do meu trabalho, enfim. Mandar um beijo para ela, para o esposo dela, para a filhinha. Beijo, Carlinha. Tá aí. Vamos lá falar agora desse novo projeto, que traz Renato da Rocinha a Porto Alegre. Quando caiu esse clipe, me surpreendeu a qualidade de vídeo desse clipe. Me surpreendeu o público em volta de vocês, aquela roda de samba, muita gente. E eu queria que tu falasse dessa nova fase, desse 2019 de Renato da Rocinha. Beleza, só para não perder o fim da merda, que eu vou falando tanto e acabo às vezes esquecendo alguma coisa. Você falou do Lu de Natal, onde você me conheceu, né? Isso. O Lu, ele me conheceu através das redes sociais, cara. Porque eu acho que ele viu meu trabalho também no YouTube e tal, e fez contato. E a gente fez aquele trabalho onde eu te conheci, aquele show lá. Foi muito legal, com fogaça e tal. Mas o Lu, ele me conheceu através do YouTube. Do YouTube. Entendeu? E aí fez o contato, a gente veio aí mandar brasa em Porto Alegre. Foi muito legal. Antes de a gente entrar nesse trabalho... Um abraço, Lu. Hoje, Renato da Rocinha, o show do Renato da Rocinha, qual é a pancada do show do Renato da Rocinha? Sem dúvida, é nossa escola, porque como eu gravei no DVD, eu tenho que cantar, o pessoal pede. É uma canção que todo mundo canta. E pretas, brancas e morenas. Na verdade, eu tenho aí hoje umas cinco músicas que eu não posso deixar de cantar e quando eu canto é... Cai, o pessoal vem. É, o pessoal vem. É seguindo a história, que é a música que inclusive abre o DVD, Samba Social Club, e ainda dei essa sorte. O DVD começa comigo. É a primeira música do DVD, até porque essa música, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a nova geração do samba. Então, seguindo a história, é uma música que eu canto, todo mundo vem. Moro lá. Qualquer lugar. Nossa escola. Pretas, Brancas e Morenas. Moço da Balinha. E agora, Castelo de um Quarto Só. Já tem pelo menos umas seis, sete músicas aí que a gente canta e sacode mesmo. Não tem jeito. Tá aí. Pessoal que tá com a gente na live, pessoal que tá com a gente através do aplicativo, agradecer a grande audiência, agradecer a todos que estão compartilhando. A gente tá falando aqui com o Renato da Rocinha, entrevistando o Renato da Rocinha, conhecendo mais uma grande história. E com certeza vocês já ouviram falar do Renato da Rocinha, essa nova geração que vem chegando aí. Eu tô olhando esse clipe e, cara, é muita qualidade. Parabéns, viu? Parabéns. Carol Laranjeira, que é a produtora, a produtora geral desse DVD, produção geral. E, cara, foi um trabalho que a gente fez com muito amor, com muito carinho, muita luta também. Mas o resultado tá maravilhoso. Eu tô muito feliz, a gente tá muito feliz com esse trabalho. Então, só tenho a agradecer a minha banda, a banda Mulher Que Bom, a Carol Laranjeira pela produção. Vitor de Souza, que é o produtor musical. Enfim, toda a equipe da Mulher Que Bom Produções, a nossa equipe lá no Rio, que ajudou a gente a realizar esse sonho aí. Eu queria que tu falasse disso. Como é que foi... Vamos fazer um DVD. Vamos fazer um DVD. Como é que surgiu? Ah, rapaz, essa história aí... Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu tava há dois anos com essa ideia na cabeça, de gravar um DVD. Mas é aquilo, né, cara? É um custo alto. A gente não tem grana pra chegar e... Ah, vamos gravar um DVD. Então, eu fiquei pensando como eu ia fazer isso. Me reunindo com a Carol toda semana pra alinhar as ideias e ver como a gente poderia fazer. E aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso no dia do meu aniversário, quando eu completar 40 anos. Eu vou me dar esse presente. Eu vou gravar um DVD. Não sei como eu vou fazer. Não tenho dinheiro, mas eu vou gravar. As coisas comigo funcionam mais ou menos assim. E aí, a gente reunindo, vendo como poderia fazer, onde captar dinheiro, como captar. E, cara, vou fazer no dia do meu aniversário. Só não foi no dia do meu aniversário, porque o aniversário caiu numa cesta, não tinha como fazer. Eu acabei fazendo no dia 23. O aniversário é dia 21 de setembro. Eu fiz no dia 23 de setembro. Mas foram muitas reuniões. Dois anos pensando nesse DVD. Até que em 2017, a gente... 2017, né? A gente bateu o martelo e falou, não, vamos... Final de 2017 pra 2018, a gente falou, ó... Eu falei, ó, vamos fazer esse DVD. Aí a Carol, como? A gente não tem um real no bolso. Eu falei, não sei. Mas a gente vai fazer. E a gente fez. Agora, esse processo, até chegar aí, irmão... Eu precisava de vir aqui umas 10 vezes pra te dar uma entrevista. Porque, irmão, não foi mole, não, cara. Foram muitas madrugadas, meu irmão. Muitas noites sem dormir. Muita luta. Muito não. Muita coisa que deu errado no caminho. Mas a gente sempre falava um pro outro. A gente não vai parar. A gente não vai desistir. A gente vai fazer o DVD. E a gente fez o DVD. Mas é basicamente isso. Tá aqui, ó. É uma casa noturna, vocês isolaram a rua. Como é que é? Porque a gente olhando aqui, o pessoal que prestar atenção aí no DVD, tem os arcos da Lapa aqui atrás. Sim. E bem pertinho dali é o canto do rato que a gente tava falando. É o beco do rato. O beco do rato. Bem pertinho dali. Bem perto. Então, eu queria que tu falasse dessa parte aí. E as participações, né? Que é tudo novidade aí. Tu já te deixou escapar uma aí pra mim, que é a Gabi. Sim. Mas eu queria que tu falasse dessa parte. Sim. Essa casa, o Paiol 08, é uma casa noturna. Que o Reinaldo tinha, não sei se tem ou tinha, com pagode aí. Toda sexta-feira, o Bom Gosto faz muita coisa aí. Caramba. É uma casa noturna. Ali ao lado dos arcos da Lapa, atrás do circo voador. E... Qual foi a outra pergunta que você fez? Participações. Ah, participações. Como eu disse pra você, eu resolvi comemorar o meu aniversário de 40 anos nesse dia. Ou seja, eu me dei de presente um DVD. E foi uma celebração, não só de 10 anos de carreira. Inclusive, isso eu não falei pra você, né? Quando eu tive essa ideia de fazer o DVD, a ideia era o seguinte, eu preciso comemorar esses 10 anos. 10 anos é muito importante, cara. Porque eu comecei do nada. Não era pra eu ser cantor, ser músico, nada disso não. Eu entrei disso aí, como eu te falei. No começo da entrevista, o negócio, quando eu fui ver, eu tava com o disco gravado. Então eu falei, porra, eu preciso comemorar isso, cara. Eu preciso comemorar esses 10 anos. Porque quem gravou um CD sem saber o que ia acontecer, e hoje tá aí com 3 discos gravados e uma carreira de 10 anos, bispo, você vai ser comemorado isso. Eu quero comemorar em grande estilo. Quero comemorar os 10 anos, 40 anos de idade, e eu preciso gravar um DVD. Então essa foi a minha ideia principal. E como é uma celebração de carreira e também de 40 anos, nada melhor do que juntar os amigos. Então são 14 participações. Aí teve gente que falou pra mim assim, pô, meu irmão, 14 participações? Falei, cara, eu tô comemorando 10 anos de carreira, e nessa comemoração não pode faltar as pessoas que me ajudaram. As pessoas que fazem parte dessa trajetória, que me apoiaram. Que, Renato, vambora, vamos cantar isso mesmo, meu irmão. Grava o disco, vambora. Que estiveram na noite comigo, muitas madrugadas, irmão. Juninho Tibau, Renato Milagres, João Martins, Grupo Galo Cantor, Gabi Moura, André Café, Marcele Mota, o meu irmão branco, Grupo Nossa Raiz da Rocinha. Já falei do Renato Milagres. O Endel Pinheiro, que é um cara que eu conheci na internet, vendo o DVD dele. Depois a gente virou amigo, me levou em Manaus pra fazer um show junto com Revelação. Revolveu pro Sereno, Dinei e Intimistas. Foi um show maravilhoso lá. E eu falei, pô, cara, eu preciso convidar esse cara que eu sou muito fã dele. E aí ele foi lá pro Rio de Janeiro, pegou um avião e foi lá cantar comigo. É, na entrevista do Leandro Brito, ele me citou numa entrevista com o Leandro Brito. Ele citou o meu nome, eu não acreditei naquilo, cara. Caramba, que legal. Elogiando o meu trabalho, eu falei, cara, cara, olha isso aqui. Aquele cara que a gente fica vendo o DVD dele direto. Porque o DVD do Endel, ele foi muito inspirador pra gente fazer o nosso. Porque nesse processo que a gente... Nesse processo pra fazer o DVD, a gente analisou muito material de samba. A gente ficou vendo muitos DVDs, não só de samba, mas principalmente de samba. Pra ver o caminho que a gente ia tomar, como a gente ia fazer e tal. E o DVD do Endel Pinheiro foi um dos que a gente mais assistiu. E foi inspirador pra nós. Então quando ele falou do meu nome na entrevista, eu não acreditei naquilo. Fiquei feliz demais. Mas a gente estreitou a amizade pela internet. Até que ele foi no Rio, encontrou com a gente no Rio. A gente tomou uma lá no Rio e tal. Aí depois ele me levou pra cantar com ele lá em Manaus. E foi muito legal. E aí eu convidei ele pra participar desse DVD. Leandro Matos, que é um compositor e cantor de São Paulo. Incrível. E... Marcele Mota e Inácio Rios. Então, por que tem essas participações todas? Porque eu convidei os meus amigos pro meu aniversário. Aí o Xane de Pilares também. Caramba. Xande e Arlindinha. Ah, completou 14. É muita gente. 14 participações, cara. Arlindinho, Xande. O Arlindinho eu convidei. Não só pela amizade que eu tenho com ele. Mas porque eu gravei uma música com o pai dele. E o pai dele não chegou a ver a música pronta. Tem o clipe. Ele não chegou a ver a música pronta e tal. Então, a mesma música que eu gravei com o Arlindo, eu gravei com o Arlindinho ao vivo aí no DVD. Então, é isso, ô Júnior. Eu comemorei 40 anos de idade e 10 anos de carreira ao lado dos meus amigos, da minha família. E convidei a galera pra cantar comigo. Foi lindo demais. Muito bacana. Então, foi gravado em setembro. Setembro. E quando é que será o lance? Porque já saiu a de trabalho, Castelo de um quarto só. Tá aí o clipe, pessoal, que tá com a gente na live. Arlindão, Arlindão. Eu me lembro quando saiu esse videoclipe. Ele já estava hospitalizado. De generosidade pura. Sim. Ele, inclusive, falou uma frase aí que virou... A gente usa como hashtag. É sensacional. A humildade cabe em qualquer lugar. Ele eternizou essa frase aí nesse clipe. E é a verdade. Tá aí. Videoclipe. Pra quem não curtiu ainda, entra lá. Renato da Rocinha. Produção do Rafael dos Anjos. Na verdade, o Rafael produziu esse EP. Olha o Nene Brau. Todo. Olha o Nene Brau. O Nene Brau tá em todas. Nene Brau não existe, cara. Nene Brau. Sensacional. A gente montou... O Rafa montou um timaço pra esse EP, né? Montou um timaço. Flavio Miudo, Marechal, Thiago Testa, Guto Virte, que é um baixista virtuoso. E muita gente, cara. E o Arlindinho cantou essa mesma música no DVD. No DVD. Top. No DVD. Como uma forma de homenagear o pai dele também. Essa música é do Alexandre Chacrinha e do Júnior Don. Dois compositores fantásticos lá do Rio. Júnior Don é um parceiro... Tem muitas músicas de sucesso com o Arlindo. Júnior Don é um compositor que o Arlindo gravou muito. Tem muitas músicas em parceria com o Arlindo. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa aqui minha. Era difícil conseguir uma... Como é que conseguiu essa participação? Já existia uma amizade tua do Arlindo? Como é que foi? Não existia. O Arlindo já me conhecia. Já tinha escutado falar de mim. A gente já tinha... A gente teve um contato rápido. Agora não vou lembrar onde foi. Mas assim, uma coisa muito... Sabe? Distante. É, distante. Quando essa música chegou, pra mim... Quem parar pra eu escutar essa música, vai ver que essa música é a cara do Arlindo. O próprio Arlindo, quando ele entrou no estúdio... Que... Ó. Muito legal, muito legal. O próprio Arlindo, quando ele... Quando ele chegou no estúdio, ele falou... Cara, essa música é a minha cara. É um samba que eu teria feito. Ele falou isso. E os compositores ficaram até emocionados com isso. Porque um cara como o Arlindo falar isso... É... É sinal de que você acertou na música. Né? Então... Quando essa música chegou pra gente... Eu falei... Pô, essa música é a cara do Arlindo. E na ocasião... O produtor do meu EP... O Rafael dos Anjos... Era também produtor musical do Arlindo. Tô bem, que doido. E o Júnior Dom, que é autor da música... É parceiro do Arlindo de muitas músicas... E parceiro de vida mesmo, né? Não tinha que acontecer. Aí eu falei... Pô, Rafa... Será que o Arlindo gravaria? Ele falou... Cara, vou falar com ele, cara. Vou falar com ele. Aí o Rafa foi... Falou com ele e ele falou... Beleza, eu vou lá. Gravo sim. Vou gravar. Aí a gente foi no estúdio... Na primeira vez o Arlindo não pôde ir. A gente pagou o estúdio... Essa história eu preciso contar. Cara, a gente pagou o estúdio... As horas de estúdio... E a gente ficou esperando o Arlindo. O Arlindo simplesmente não apareceu. Porque ele teve um compromisso. Ele tinha chegado de viagem. Não estava se sentindo muito bem. Ele tinha chegado de viagem. Enfim, a gente passou... A gente passou o dia dentro do estúdio... E o Arlindo não chegou. E foi assim, uma coisa... Tipo, cara... Eu saio aquela cara de criança. Sabe? Fui parar pra casa todo xoxo e tal. Mas... Na segunda vez que a gente marcou... Ele apareceu lá... Quando ele desceu do carro... Eu não acreditei, cara. Ele desceu do carro assim... Veio na nossa direção... Falei... Bicho... É, cara... Essa foi a última vez que o Arlindo... Entrou em estúdio pra gravar uma música. Foi nessa canção aí. Caramba. Caramba. Foi nessa canção aí. Ah, sim. É. O Gabriel de Aquino... Ele fez uma participação. O Gabriel de Aquino é um grande violonista. Filho do João de Aquino. Ele participou do DVD também fazendo... Fazendo uma canção... Chamada... Existe menos geladeira e existe um lugar. Porque no CD... Moleque bom... Ele que arranjou e tocou. E eu convidei ele pra tocar comigo também... No palco. Lá no DVD. Aqui no... Um abraço, irmão. Obrigado. É um músico sensacional, cara. Virtuosíssimo. Quando vocês assistirem... Vocês vão ficar impressionados... Com o que ele fez naquele violão. É impressionante. Agora eu quero saber. Quando é que sai o DVD? Então, o DVD a gente vai lançar em maio. Total em maio. Mas agora em março a gente já vai lançar... Cinco músicas. A princípio cinco músicas agora em março. Provavelmente dia 29. Vamos lançar mais cinco músicas. Completando seis com a castela de um quarto só. E aí em maio a gente vem com o DVD todo. Mais uma pergunta desse DVD. Tem inédita. E lança em junho. No Paial 08. Provavelmente. Provavelmente a gente está tentando. Reproduzir esse show aí lá no dia. Caramba, que legal, cara. Pra fazer o lançamento. Em junho. Tem música inédita no projeto? Além da castela de um quarto só? Tem. Tem música inédita. A que eu canto com o branco é inédita. Novos Ventos. Tem uma canção do... A Sir Marques e do Aloysio Machado. Que... Ela foi até gravada já pela... Pela Débora Cruz. Mas... Ela é praticamente inédita. Porque muita gente não conhece a música. E eu regravei essa canção. Tem Fúria dos Temporais. Que eu cantei com o Ender Pinheiro. Top. Castela de um quarto só. É inédita. Que legal. Então vai vir bastante material aí. E as outras... Vem, vem, vem. Vem. Deixa eu ler as mensagens aqui. Obrigado, Renato, pelo show ontem. Não esquenta a vila. Tava muito... Tava tudo magnífico. A Suelen de Carvalho. Mandando... Ô, Suelen, obrigado por... Por ter ido no show. Pelo carinho. Tá? Um beijão pra você. O Jorge Delamarque curtindo a gente. Esse cara é trabalhador. Presenciei essa luta. Jorge. Alô, Jorge. Abraço, irmão. Obrigado. A Silvana tá mandando mensagem aí. Quem esteve lá pôde sentir toda a emoção dessa história. Foi lindo demais. Aliás, na música... Na primeira parte de Castelo de um quarto só. Dá pra ver que tu tá bem emocionado ali. Sim, nossa. Dá pra ver que tu tá bem emocionado aí. Esse dia foi o que eu te falei. Diante de tudo que aconteceu no processo. Cara, a gente tava com a emoção, a flor da pele. Não só o Renato da Rocinha, mas toda a nossa equipe. Carol. Todo mundo muito emocionado porque a gente olhou aquilo pronto e pensou assim. Caramba, a gente conseguiu. A gente fez. Agora é subir no palco, mandar ver. E aí a resposta do público cantando com a gente. Você vê aí a energia. Não tinha como ser diferente, irmão. Foi... Olha quem chegou aí. Foi incrível. Ih, Juninho Tibau na área. Cassius Félix, família Félix. Meu amigo Chapola, que é aniversariante, hein? Aniversariante, completou 32 anos ontem, graças a Deus. E aí, Tibau? Que legal, cara. Que legal. Juninho, não. Renato, não te fiz uma pergunta. Qual o grande ídolo, assim, da tua vida? Que tu te espelha, assim? Uma pergunta difícil, mas... É muito difícil, cara. Porque eu tenho vários. Ídolos, inclusive, eu costumo dizer que eu tenho ídolos da minha geração. O que, pra mim, é... Muito importante, porque imagina você ser fã de um cara que você fala no WhatsApp. É doido. Que você vai na casa, que você faz churrasco. Pô, eu fico pensando, meu irmão, imagina se eu tivesse essa oportunidade com o Roberto Ribeiro, com o João Nogueira, sabe? Mas hoje, eu sou fã e tenho ídolos da minha geração também. Então, eu não consigo dizer pra você, assim, um. Mas se eu for pra citar um, eu vou citar o Almir Guinetto. Que foi um cara que eu não tive... O Tibau, sim, teve bastante contato com o Almir e uma intimidade, que é uma coisa que eu queria muito ter, mas, enfim, eu não tive essa oportunidade de estar com o Almir como o Tibau esteve, o Daniel, né? Amigos nossos. Mas eu cantei com o Almir Guinetto no palco, num show, no teatro rival. Eu cantei duas vezes, na verdade. Eu cantei num show dele e cantei numa participação que eu fiz no show do Juninho. Que o Almir Guinetto era convidado do Juninho, né, Juninho? E a gente cantou junto. E a gente cantou junto lá. Mas, se for pra citar um, eu vou citar o Almir Guinetto. Almir Guinetto. Como um ídolo assim, cara, que bicho. Almir Guinetto não é desse planeta. E eu homenageei o Almir Guinetto nesse DVD, cantando a música, exatamente, que eu cantei com ele a primeira vez no palco. Que pra mim, cara, foi como estar com o Neymar. Sabe o garoto que sonha em jogar futebol e um dia entra em campo com o Neymar? É mais ou menos isso, cara. Porque quando o Almir Guinetto tava do meu lado, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía correndo. Meu irmão, eu tava olhando pro lado e falando assim, meu irmão, eu tô cantando com o Almir Guinetto, bicho. Que legal, Renan. Porra, aquilo ali pra mim já foi assim. Falei, bicho, se eu morrer agora, eu já posso contar essa história pros meus netos. Tá tudo certo. Então, Almir Guinetto é um grande ídolo e tenho meus ídolos da minha geração. Um deles tá aqui, ó, Junit Bal. Vou na casa dele, faço churrasco, a gente bebe junto. Então, quer dizer, isso é um privilégio, né? Tá aí, 10 horas e 57 minutos. Deixa eu ler as mensagens aqui do aplicativo. A Letícia Ferrugem tá mandando um abraço aqui também. Deixa eu ver o que ela mandou. Bom dia. Ótima sexta-feira. Estouro no Além do Samba com a Gabi Moura. Toca a Decidida. Bom dia. Vamos tocar aqui na sequência. O Kleber gostaria de ouvir a música do Pra Dela. Já, já a gente vai tá tocando aqui também. A Neuza tá curtindo a gente diretamente de São Paulo, Oriente. Tem mais mensagem aqui. Bruno, Suelen, todo mundo ligadinho através do aplicativo da Rádio Nova Metrô. 10 horas e 57 minutos. Fizemos uma grande entrevista. Contamos mais uma grande história. E a gente só tem a desejar sucesso, Renato. Pô, já acabou. Tinha tanta coisa pra falar. 10 horas e 58 minutos. Tá aí. Contamos. Fizemos uma linha do tempo de 2008. 2005, quando ele ia pra curtir. 2008, primeiro CD. 2013, segundo CD. Samba Social Club. Teve um EP que não saiu antes disso. E o DVD. E agora, a festa vai sair mais cinco faixas esse mês, né? Sim. E a festa de lançamento em junho, mas tá pra sair em maio todo completo o DVD. É, a gente vai lançar o DVD nas plataformas completo no final de maio. Final de maio. Eu esqueci de citar também um trabalho que me ajudou muito, que foi a participação no DVD Galo Cantor, Canta Luiz Carlos da Vila. Eu fui um dos convidados. Eu participei cantando duas canções. Então, esse DVD, ele bombou esse DVD, né? Sim. E me ajudou muito, cara. Principalmente em São Paulo. Quero agradecer aqui ao Galo Cantor pelo convite, pela oportunidade de ter participado de um projeto tão lindo, de um ídolo. Já que a gente tava falando de ídolo aqui. Um ídolo incrível. Que eu também não tive a oportunidade de ter muito contato. Mas ele fazia um evento chamado Caldos e Canjas, no Boêmio de Irajá. Que eu ia direto, cara. Só pra ficar olhando pra ele. Tá ligado? Eu ficava olhando pro Luiz Carlos da Vila. Eu até esqueci o samba. Ficava olhando pra ele lá e tal. Ele não participava da roda. A roda acontecia e ele ficava só recebendo o povo, dando beijo nas pessoas e tal. E eu ficava acompanhando ele com o olho assim. Falando, meu irmão, Luiz Carlos da Vila, bicho. Tem noção? É, e participei desse DVD, que foi um presentão na minha carreira. Então, quero agradecer ao Galo Cantor, porque esse DVD me ajudou muito também. Tá aí. Renata Rossinha, redes sociais, se o pessoal quiser curtir, acompanhar, pegar até o boné, né? Tá todo mundo falando do boné aqui. Tem mais uma mensagem do boné. Sim, esse boné aqui tá à venda. Celoco Urban Style, certo? E tem o Instagram lá. É só entrar lá no Instagram e pedir, porque eles entregam em qualquer lugar do Brasil, ok? Lá no Rio de Janeiro pode me procurar, que a gente dá um jeito de entregar. Não tem problema nenhum, mas pra outros lugares tem que ser através, hã? Aí, direct, direct, direct da Moleque Bom Produções. Quem quiser acompanhar a agenda do Renato da Rossinha, eu aconselho que siga Moleque Bom Produções, porque a agenda a gente só coloca lá. No meu Instagram eu coloco mais a minha vida pessoal, foto com o meu filho, aquelas coisas. Mas assim, o meu trabalho é na Moleque Bom Produções. Então, quem puder seguir, arroba Moleque Bom Produções, tem toda a minha agenda lá, beleza? O meu Instagram é arroba Renato da Rossinha. Segue lá, acompanha lá. Valeu? Aqui, ó, Bora Renatetes, em peso, em junho, aí, tu adiantou aí, ó, na Paiol, porque Deus quer e nós também queremos. Silvana tá aí, ó. O pessoal vai se movimentar já pra ele se ouvir. Maravilha. É, Jorge Ferreira, Renato, a comunidade Guarapiranga 2019 quer sua presença aqui. Opa, vambora, tamo junto. Deixa eu ver, Jorge Lemos, tenho muito orgulho de trabalhar com o Renato da Rossinha. Bomba! Jorge Bomba, Moleque Bom Produções. Sim, ele é um parceiro e trabalha com a gente. Faz parte da nossa equipe, Moleque Bom Produções. Alô, Bomba, eu que te agradeço, irmão, por tanto carinho aí, por tanta dedicação e pela força que você dá pra gente. Obrigado mesmo. Canta muito, por emoção, muito talento. Parabéns, Renato. Marcelo Silva, mandando um abraço. Valeu, Marcelão. Obrigado. Caraca, moleque, Rossinha na parada, meu. Baita presença aqui no Sul, William Tarso. Valeu, William. Rapaziada, pessoal que chegou agora aí, a gente vai ter entrevista agora com o Juninho Tibau, que tá aqui com a gente. Chegou agora, tá vendo o Renato da Rossinha no estúdio. Ele está em Porto Alegre, se apresentou ontem aqui em Porto Alegre. Volta pro Rio de Janeiro agora às 18 horas, né? 18 horas. E tá lançando esse DVD, tá passando aqui na tela, um grande projeto. Pessoal que não assistiu ainda, bota lá, Renato, tá no canal Renato da Rossinha? Tá no canal Tamo Junto e no Renato da Rossinha também. O clipe oficial, por enquanto, tá só no canal Tamo Junto. Tamo Junto. Pessoal pode entrar lá, dar o like, se inscrever no canal. A gente estreou o canal, Tamo Junto, estreou o canal com esse clipe e tá um sucesso. Já tem aí quase 160 mil visualizações. O canal não tinha praticamente nenhum inscrito, já tá com mais de mil inscritos já no canal. Então a gente tá feliz pra caramba com tudo que tá acontecendo. Quero aproveitar aqui pra agradecer ao Vitor de Souza, que é o produtor musical desse DVD. Irmão, você tirou onda. Obrigado pelo carinho. Obrigado por esse trabalho maravilhoso que você realizou junto com a gente. Demais. Demais o DVD. Demais. 11 horas, 2 minutos. Tô finalizando por aqui. Segue a live aí. Eu vou colocar um som, que é a música do Renato da Rossinha. Na sequência vai tocar Juninho Tibau. Juninho Tibau vai sentar aqui. A gente vai tirar foto agora com o Renato. Então dá 5 minutinhos, 5 minutinhos e a gente tá de volta. Renato. Valeu, Juninho Orbello. Abraço grande pra você, irmão. Toda a Rossinha aí. A gente lá, o pessoal da Rossinha, não sabe que você, pensa que você não existe. Mas já postei a foto e falei, ele existe. O Juninho Orbello é uma pessoa de verdade. Abraço, irmão. Obrigado. Vamos de som. Seguidinha, tamo de volta. Alô, galera. Aqui quem fala é Renato da Rossinha. E eu tô super ligado na Rádio Nova Metrô.